Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para a gente encerrar nosso assunto dessas aulas anteriores, eu trouxe aqui para a gente alguns exercícios em classe que se encontra na nossa portila de Química B, página 247 e também para vocês reforçarem o estudo de vocês, lá no livro-texto da página 35 a 43. Então, pegando aí a portila, na página 247, nós temos a questão 3. A questão 3 traz essa tabela com as semirreações e o potencial padrão de redução de cada uma dessas semirreações. Daí, o que é que ele pede? Na letra A, se você olhar, ele pede para você determinar quem é o cátodo, se o lítio, analisando as semirreações de lítio e potássio, quem seria o cátodo. Só lembrando aqui, olha, que aquele que tiver maior potencial de redução, este, consequentemente, vai sofrer a redução. Então, o que é que é o cátodo? O cátodo, só lembrando aqui, olha, consoante, consoante, então no cátodo eu terei o que? A redução. E analisando aqui, olha, lítio e potássio. Vejamos aqui, olha, lítio menos 3,05 volts e o potássio, eu tenho aqui, olha, menos 2,93 volts. Lembrando que nós vamos olhar o valor algébrico. Então, quem que é maior aqui? O potássio, né? Então, o potássio vai ser o que vai sofrer ou a redução. Então, o meu cátodo nessa, entre lítio e potássio, o potássio, aqui o potássio, que tem maior potencial de redução, vai ser o meu cátodo. Da mesma forma, na letra B, ele pede para você analisar entre magnésio e alumínio. Quem é o meu polo negativo? Então, vejamos aqui, alumínio e magnésio. Vejamos aqui os potenciais. Do alumínio, menos 1,66. Do magnésio, eu tenho 2,36. Então, o maior potencial aqui é de quem? Do alumínio. Então, o alumínio vai sofrer a redução. Consequentemente, a oxidação vai ser de quem? Do magnésio. E, lembrando, lá quando nós vimos lá nas pilhas, polo negativo, eu tenho o que? A oxidação, né? De onde saem os elétrons. Então, entre magnésio e alumínio. Então, o alumínio tem maior potencial, então sofre redução. Consequentemente, o magnésio, por ter o menor potencial, sofre oxidação. Então, o meu polo negativo aqui vai ser quem? O magnésio. Certo? Então, na letra C, ele pede para você calcular a diferença de potencial entre potássio e magnésio. Vejamos aqui, olha, potássio e magnésio. Então, calculando o potencial, a variação de potencial. Então, a variação de potencial, nós vamos pegar o que? Potencial de redução maior, menos o potencial padrão de redução menor. Então, ou seja, eu vou pegar o cátodo menos o ânodo. Então, vejamos lá, quem é o maior entre potássio e magnésio? Então, observe aqui, olha, o magnésio é maior do que o potássio. Então, vejamos aqui, olha, variação de potencial. Potencial do potássio, melhor, do magnésio, nós temos aqui 2, menos 2, 36, menos da fórmula e o potencial do menor. Quem é o menor? Menos 2,93 volt. Então, fazendo esse cálculo, aqui, a minha diferença de potencial vai ser igual a, aqui, menos, esse aqui vai ficar positivo, fazendo essa subtração, vai ficar em torno de 0,57 volts. Então, essa vai ser a minha diferença de potencial entre a semirreação aqui do potássio e magnésio. E na letra D, ele pergunta, qual seria a maior DDP possível, a maior diferença de potencial possível? Se é uma diferença, basta eu pegar o que? o maior, que vai ser o alumínio, menos o menor. Então, seria entre alumínio e o lítio. Então, alumínio e lítio, eu teria a maior diferença possível. Certo? Basta vocês fazerem aí, pegar o maior menos o menor, que vocês vão ter a maior DDP possível. Então, está aí a resolução dessa questão 3. Vamos para a próxima? Nessa questão, questão 5 da página seguinte, vocês vão observar aí que ele traz o desenho de uma pilha, da pilha seca, ou pilha de Leclanchet, ele comenta aí um pouco do histórico dessa pilha, e mostra aí as semirreações que envolvem nessa pilha. E ele pede para você determinar quem é o cátodo e quem é o ânodo. Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou olhar os potenciais dados dessas semirreações. Observe aqui, olha, a primeira semirreação do óxido de manganês, ele dá o potencial padrão de 0,74 volts e do zinco menos 0,76 volts. Então, quem é maior desses dois? Lógico que é o 0,74 volts que é da semirreação do óxido de manganês. Então, se esse potencial aqui é maior, então, esta semirreação vai ser o que? Ela vai estar sofrendo a redução, maior tendência de sofrer redução. Se ela sofre redução, consequentemente, eu terei o que? O meu cátodo. Então, cátodo, aqui o meu óxido de manganês. Consequentemente, o de menor potencial vai sofrer a oxidação. Se sofre oxidação, então é chamado de quê? ânodo, não é? Então, está aqui, meu cátodo é onde vai sofrer a redução, onde sofre a redução, consequentemente, no ânodo vai sofrer a oxidação, sofre a oxidação, e o meu cátodo, eu terei aqui, olha, o MnO2, óxido de manganês, e no meu ânodo, eu terei aqui o zinco, beleza? E na letra B agora, ele quer a equação global e a DDP. Se ele pedisse somente a DDP, você já poderia fazer logo direto, né? A variação, a diferença de potencial, você pegaria aqui o quê? Maior menos o menor, então maior menos o menor, daria o quê? 1,5 volts. Só que ele pediu a equação global, então a equação global e a DDP. Então o que é que eu vou fazer aqui, olha, observem que a semirreação do zinco é meu ânodo, é onde sofre a oxidação. Então esta reação aqui, eu vou ter que invertê-la. Então pra gente ganhar tempo, eu vou pegar aqui, olha, e inverter essa inverter essa semi-equação do zinco, porque aqui nesse modelo ela está sofrendo a redução e é pra gente ter o quê? oxidação. Então zinco zero, indo para zinco dois mais e dois elétrons. Daí, olha, não esquecer aqui do sinal, inverteu o sinal. Então agora eu tenho aqui a minha semi-equação de oxidação. E o que é equação global? Na equação global você vai, o que, olha, cancelar a quantidade de elétrons que eu tenho de um lado de uma semi-equação com o elétron da outra semi-equação. Então, como eles são iguais aqui, olha, dois elétrons, dois elétrons. Então, cancelou-se os elétrons e agora eu somo o que restou. Então eu vou só baixar aqui, olha, MnO2 mais 2NH4 mais olha aqui, não tem mais ninguém aqui, agora eu baixo aqui o zinco zero. Não tem mais ninguém desse lado, agora vamos para o outro. Então, tenho aqui, olha, Mn2O3 mais 2NH3 mais água e mais ZN ZN 2 mais Então, está aqui, olha, a soma das duas semi-equações, minha equação global e aqui, calculando a diferença de potencial a variação desse potencial então, basta você pegar aqui, olha, e somar potencial de potencial de redução mais o potencial de oxidação basta você somar. Então, pega aqui, olha, diferença de potencial 0,74 que é de quem está sofrendo a redução mais 0,76 que é de quem está sofrendo a oxidação. Então, minha diferença de potencial dessa pilha vai ser o que? 0,74 mais 0,76 isso vai dar o que? 1,5 volts. Então, está aí, olha, a equação global e a diferença de potencial a voltagem dessa pilha de 1,5 volts. Na letra C, ele pergunta por que essa pilha pode sofrer vazamentos após um longo período de utilização. Se você olhar aí na imagem logo acima da sua pilha na sua postila aí na página 248 você vai ver que o recipiente ele é o próprio ânodo ele é o próprio ânodo de zinco e sendo o próprio ânodo de zinco esse recipiente ele vai sofrer corrosão pela presença aqui, olha, na equação global vai ser acelerada essa corrosão pela presença da água. Então, é por isso que vai ocorrer esses vazamentos na pilha porque nessas pilhas secas o pilha de Le Clanchet justamente porque o próprio eletrodo de zinco é o recipiente da pilha aquela parte metálica então ele vai ser vai sofrer corrosão sofre corrosão e é acelerado mais ainda pela formação aqui, olha da água beleza? Vamos para a próxima outra questão que está aqui na página 252 questão 7 ele dá os potenciais de redução dessas semiequações e ele pede para você fazer calcular a equação global e a variação de potencial a diferença de potencial então inicialmente vejamos aqui quem vai sofrer a oxidação e quem sofre a redução então vejamos aqui pelos potenciais então foram dados aqui os potenciais de redução então aqui do alumínio menos 1,66 volts para a água o potencial de redução padrão dela vai ser de menos 0,83 então o que que acontece então eu tenho aqui olha esse potencial de redução da água ele vem ser maior então o que é que nós temos aqui aqui nós vamos ter a redução vamos ter a redução consequentemente aqui nós teremos a oxidação então aqui eu terei o que? o meu cátodo e aqui eu tenho o meu ânodo certo? daí fazendo nossa equação global vejamos aqui olha eu já sei quem vai sofrer oxidação e aqui nós temos na ordem de potencial de redução vamos inverter esta primeira equação porque aqui ela está dada como potencial de redução e é nós vimos que ela sofre a oxidação então ela gosta mais de oxidar então saindo aqui de alumínio 0 formando oxidando aqui alumínio 3 mais mais 3 elétrons e o potencial dela fazendo aqui o potencial de redução dela vai ser o que? 1,66 observe aqui agora positivo daí olha repetindo a segunda equação nós temos aqui olha 2 2 moléculas de água mais 2 elétrons formando aqui H2 mais 2 OH- com o potencial de redução dele que é de oxidação que é de redução de menos 0,83 volts certo? agora para chegarmos à equação global observe que na primeira equação eu tenho 3 elétrons na segunda eu tenho 2 elétrons então eu tenho que vou ter que igualar essa quantidade de elétrons o que é que eu vou fazer? nesta aqui eu vou multiplicar por 2 2 vezes 3 6 e essa aqui eu posso multiplicar por 3 3 vezes 2 6 então eu vou multiplicar aqui tudo 2 alumínio 0 2 alumínio 3 mais e aqui olha 2 vezes 3 agora eu vou ter aqui o que? 6 elétrons aqui eu terei olha 6 moléculas de água é aqui olha 2 vezes 3 6 elétrons é aqui olha 3 moléculas de hidrogênio 3 vezes 2 6 OH menos pronto agora eu vou cancelar a quantidade de elétrons 6 elétrons aqui na semi-equação do alumínio 6 elétrons aqui na semi-equação da água e agora só baixar tudo o que sobrou 2 AL0 vamos ver quem mais que eu tenho aqui mais desse lado de cá 6 água agora do outro lado nós vamos ter aqui olha A2 AL3 mais mais 6 OH menos mais 3 H2 observe isso aqui olha 2 alumínio mais 6 OH menos então para cada alumínio olha aqui olha vou ter aqui olha para cada alumínio eu posso ter o que olha 3 OH menos então posso fazer o que olha olha aqui 2 AL OH 3 e calculando aqui olha a nossa variação né nossa DDP variação de potencial nós teremos aqui olha se eu observar menos 0,83 mais 1,66 então o que é que vai acontecer olha isso aqui é a metade então terei aqui olha conserva o sinal do maior mais 0,83 volts então fechamos aí essas questõezinhas para vocês darem uma uma revisada mais no conteúdo responder mais questões e é isso aí obrigado pela atenção até mais 21 22 23 23 23 23 24